A ilha dos Amores é o mais célebre episódio dos Lusíadas. Luís de Camões oferece aos protagonistas um paraíso na Terra. É a justa recompensa dos deuses para os marinheiros de Vasco da Gama. Mas para Camões, o paraíso é um local para celebrar os prazeres do corpo. O prazer do sexo. A cena é explícita. Um grupo de marinheiros arriba a uma ilha desconhecida. Estão cansados e com o desalento na alma. A ilha está repleta de jovens e belas ninfas que rapidamente sucumbem aos desejos irreprimíveis dos sófragos machos. Oh, que famintos beijos na floresta e que mimoso choro que soava. Que afagos tão suaves, que ira honesta que em reizinhos alegres se tornava. Em 1572, sexo é, no entanto, uma palavra interdita. O corpo não é fonte de prazer. É antes objeto de castigo severo, de renúncia, de suplício. O santo ofício da Inquisição reina absoluto sobre as matérias da carne e do espírito. A luxúria conduz à tortura e à fogueira. Qual terá sido a reação do santo ofício aos versos de Camões? Frei Bartolomeu Ferreira, censor da Inquisição, escreve. Vi, por mandado da Santa e Geral Inquisição, estes dez cantos dos Lusíadas de Luís de Camões, dos valorosos feitos em armas que os portugueses fizeram em Ásia e Europa e não achei neles coisa alguma escandalosa nem contrária à fé e bons costumes. 400 anos depois, o enigma persiste. A primeira edição dos Lusíadas foi uma espécie de milagre? O que permitiu a Camões obter da Inquisição um parecer elogioso para blasfémias tão provocadoras? 10 de Junho O único feriado nacional que celebra o aniversário da morte de um poeta, Luís Vaz de Camões. É oficialmente o Dia de Portugal e Camões é o poeta oficial da pátria. Os Lusíadas é a sua Bíblia definitiva. As armas e os barões assinalados Cada ocidental praia lusitana Por mares nunca dantes navegados Passaram ainda além da probana Poucos são os portugueses que não conhecem os primeiros versos dos Lusíadas Mas quantos conhecem a obra de facto? Olhar para alguém lendo os Lusíadas num espaço público Convoca uma ideia de estudo e de ver a cumprir É um livro que se lê por obrigação Porque se trata de uma obra difícil? Sem dúvida Mas também porque os Lusíadas têm sido usados como peça central No projeto de construção da identidade nacional E a obra de Camões remete involuntariamente Para o universo de um nacionalismo anacrónico fora de moda Pode ser usado e tem sido usado para bandeira não importa de que Sei lá, de ir da democracia ou fascismo E nós vemos isso, por exemplo, no século XIX É tão importante para liberais como para legitimistas É tão importante depois para a propaganda republicana Como para a reação monárquica a essa propaganda É tão importante para a Primeira República Como depois para o Estado Novo Foram os republicanos a instituir o 10 de junho Como feriado municipal de Lisboa em 1910 Mas seria o Estado Novo a decretar o Dia de Camões Como feriado nacional Que me será concedida Havendo coisas de alguma importância a dizer Ao falar de Camões É difícil chegar ao escritor original Sem dar de caras com o que fizeram dele Um símbolo nacional Será impossível falar dos Lusíadas Apenas por aquilo que são, em primeiro lugar Uma das obras-primas da literatura mundial Uma das razões pelas quais os Lusíadas Se afirmam logo como uma obra-prima E foi a razão principal para logo ser Camões Considerado o príncipe dos poetas portugueses Pois o príncipe dos poetas da Península Ibérica No seu tempo e um dos maiores da Europa É porque ela ao mesmo tempo Sendo uma hipopeia É uma hipopeia que é ao mesmo tempo Um canto de exaltação e um canto já de crise Os Lusíadas foram publicados em 1572 No final de um século prodigioso A ação acompanha a histórica viagem Realizada por Vasco da Gama à Índia Em 1497 Ao mesmo tempo Descreve a grande aventura dos portugueses Desde a fundação da nacionalidade Mas ele está a escrever Quase um século depois 70 e tal anos depois De isso ter acontecido E Portugal mudou, entretanto E está em crise Portanto, ali a aura A aura do canto imperial Começa a empalidecer E, por outro lado A própria visão do homem Já não é tão confiante Tão exaltante Como a que seria próprio De um poema puramente renascentista Para o Portugal contemporâneo e periférico É difícil imaginar o que será estar no centro do mundo Mas no século XVI O mundo era literalmente dos portugueses Metade do mundo, para ser exato As coroas portuguesa e espanhola Tinham por iniciativa própria Repartido entre si os dois hemisférios do globo E os portugueses esticavam-se temerários De uma ponta à outra Da metade que lhes coubera De África tem marítimos assentos É na Ásia mais que todos soberana Na quarta parte nova os campos ara E se mais mundo houvera Lá chegara Era um momento da história Em que todas as possibilidades estavam em aberto O avanço científico e tecnológico dos portugueses Sustentava fabulosas ilusões de grandeza Garcia de Horta expressa-o de forma exemplar Digo que se sabe mais em um dia agora pelos portugueses Do que se sabia em cem anos pelos romanos No contexto de tal realidade histórica Era natural a tentativa de celebrar em literatura Os feitos da nação O Gamões é um homem sem imaginação Sem imaginação É um homem que não precisa de imaginar A realidade para ele dá-lhe matéria completa Para fazer a espantosa lírica Que para mim é muito superior à época Mas a língua portuguesa era ainda rude e vulgar Na corte, entre 1501 e 1536 As peças de Gil Vicente representavam-se em castelhano As aulas eram dadas em latim A língua erudita A primeira gramática portuguesa Data apenas de 1536 Os portugueses tinham se afirmado como nação imperial Mas faltava à língua portuguesa Idêntico prestígio no plano internacional E o poema épico Representavam mais alto designio A que uma língua podia aspirar A epopeia estava no topo do cânone Do cânone dos géneros literários Juntamente com a tragédia E por isso era muito importante Porque seria, digamos assim, a forma mais prestigiosa De a literatura poder enaltecer os feitos dos portugueses Outros poetas e escritores tentaram a escrita de uma epopeia em português Diogo de Couto Fernão Lopes de Castanheda João de Barros António Ferreira Mas apenas Camões foi capaz de levar a bom porto Esse projeto nacional Ele tinha uma capacidade fabulosa De manipular o idioma E de transformar a prosa em verso Todas as estrofes do Camões são lapidares A gente lê aquilo e aquilo é lapidar Há uma ironia amarga nisto Do homem de quem herdámos uma história Pouco sabemos da sua própria história Sobre a vida de Camões São mais os mitos que circulam Do que os factos comprovados E não existe um único documento hoje sobre Camões Por isso é que a biografia tem andado assim Então é que não há documentos Foi tudo sistematicamente destruído Um homem que passou a vida inteira a escrever Não há uma só linha escrita por ele Nem mesmo a data do seu nascimento é certa Alguns apontam para 1525 Outros por volta de 1517 A sua erudição indica que terá tido formação académica Em Coimbra, presume-se Tem sido retratado como fidalgo pobre Mas bem relacionado Por volta de 1545 Andará por Lisboa Onde frequenta os salões aristocráticos E a própria corte Tem amigos nobres E diz-se faz sucesso entre as damas A imagem do jovem poeta fogoso Sedutor compulsivo É um elemento central da mitologia camoniana Escrevi alguns versos que ainda ninguém conhece Porque os não dizem-se agora Quando acabar esta pavana real Queria reservá-los, senhora Para a ocasião em que se não repartissem Portanto os ouvidos Camões era membro de uma classe aristocrática Sem grandes recursos financeiros E como tal tinha de agradar às suas proteções E uma maneira de agradar é precisamente ser-se culto Contar histórias Escrever poemas Mítico é também o seu caráter aventureiro Tumultuoso Terá perdido um olho Numa expedição militar a Ceuta Entre 1549 a 51 E o cadastro criminal É o que melhor resistiu à memória do tempo Um dos poucos factos documentados É a sua agressão a Gonçalo Borges Um funcionário do rei Acontece em 1552 Em pleno dia de procissão do corpo de Deus É então encarcerado na prisão do Tronco Onde fica até 1553 Ora até que enfim Desta vez não me escapas no final Será apenas a primeira das muitas celas que conheceu Pouco depois de ser libertado Embarca para a Índia Parte de livre vontade Ou desterrado pelo rei As opiniões dividem-se Mas será para Camões Um exílio de 17 anos É longe do país que escreve a maior parte dos Lusíadas Luís Vasco de Camões Quando partiu Partiu Para escrever Tudo aquilo que absorveu Dessa enorme viagem De descobertas Toda a descrição Nos Lusíadas É muito representativa Daquilo que ele Viu com os seus próprios olhos Sentiu na sua própria pele Já no largo oceano Navegavam As inquietas ondas apartando Os ventos brandamente respiravam Das naus As velas côncavas inchando A ação do Lusíadas Inicia-se com a armada de Vasco da Gama Já perto do seu objetivo Mas não tem forma de o saber O mapa para a Índia É apenas uma folha em branco É nesse momento que Júpiter reúne os deuses no Olimpo Devem decidir O que fazer em relação aos destemidos marinheiros Que vêm Cometendo o duvido dos mar Num lenho leve Vênus, deusa do amor É a grande aliada dos portugueses São um povo de sangue quente E paixões intensas Será celebrada Onde quer que cheguem Baco É o principal antagonista E tudo fará para impedir Que as naus cheguem à Índia Quanto à mitologia Ela vem, por um lado Dar um plano de alegoria Do sentido E garantir-lhe Digamos assim Outra elevação E outra perenidade Por outro lado Era uma forma De Camões Estruturar de outra forma A composição A composição da narrativa São os deuses pagãos Que comandam toda a ação dos Lusíadas No entanto É ao deus cristão Que vasco da gama Implora proteção Divina guarda Divina guarda Angélica Celeste Que os céus O mar e terra Senhoreias Porque somos de ti desamparados Se este nosso trabalho Não te ofende Mas antes Teu serviço Só pretende O convívio natural Entre o maravilhoso pagão E o maravilhoso cristão É um dos truques Narrativos mais eficazes Da obra Baco dirige os portugueses Para sucessivas armadilhas Na ilha de Moçambique E depois em Mombassa É Vênus Que protege vasco da gama E conduz as naus Até Melinde Aqui Encontram um porto de abrigo Onde podem descansar O acolhimento do rei de Melinde É bem-vindo A viagem Por mares Nunca dantes navegados Dura há demasiado tempo Decorreram largos meses Desde a partida de Lisboa A 8 de junho De 1497 Sabe-se que gama Irá atingir a Índia Quase um ano depois A 9 de maio De 1498 Entretanto Camões aproveita esta pausa Para iniciar Uma outra viagem Uma viagem no tempo O rei de Melinde Pede a vasco da gama Que lhe conte a história de Portugal E a sua aventura marítima Eu acho Camões É um gênio O que eu queria Perguntar Como é que ele podia ter na cabeça Tantos conhecimentos Para nós Hoje Mesmo com a obra na mão Mesmo com a biblioteca ao lado Mesmo com a internet A nossa frente Nós precisamos fazer muita pesquisa E é impossível memorizar tantos conhecimentos Ele tem estado tanto tempo fora Sem bibliotecas Sem acesso a coisas As referências que ele faz São tão exatas Tão precisas E são tantas e tão complexas Que ele tinha de ter aquilo na memória Com certeza A memória de Camões A memória de Camões é vasta Homem de cultura Homem de cultura Homem de acção E supremo e supremo artesão Sobre ela Mas nos Lusíadas Está também Está também a experiência A experiência A experiência De um poeta Que foi ao mesmo tempo Um homem Que andou embarcado Que Que combateu Que combateu Em vários pontos Do império E sobretudo Que se apresentou Sempre Como alguém Que pessoalmente Estava pronto A realizar aquilo Que ele nos próprios Lusíadas Apresenta Como o ideal Heroico De vida Ele estava A valorizar a escrita Como aquilo que faz A história A história É feita de palavras E não de feitos Os feitos morrem O que perpetua os feitos É a escrita Vasco da Gama Narra a história de Portugal Ao rei de Melinde Pela voz Do seu protagonista Camões Dá às principais figuras Da história nacional A dimensão mítica Dos grandes heróis Da antiguidade clássica Sem um Homero E sem um Virgílio Não há Nem Aquiles Nem Eneias Quem faz os heróis É quem escreve sobre eles Cesse tudo O que a musa antiga canta Que outro valor mais alto Se a levanta Camões Camões canta com voz segura O seu amor pela pátria Mas será que a pátria Lhe retribui o sentimento? Será que a pátria O merece sequer? Nos Lusíadas Camões cruza a dimensão épica Dos feitos de armas Das batalhas Da conquista Do território Com o retrato íntimo Da tragédia amorosa O mundo bruto dos homens Um mundo de morte E violência Contrasta com o impulso amoroso A pulsão de vida Do universo feminino E no confronto direto É inevitável Quem perde São as mulheres Estavas Estavas Lindinês Posta em sossego De teus anos Colhendo o doce fruto Naquele engano de alma Ledo e cego Que a fortuna Não deixa durar muito Eu vejo um homem Que amava Acreditava No valor do amor Como uma forma De conhecimento Não só Do outro O desejo De conhecer o outro Como um veículo Para o próprio Conhecimento De si Que é também Uma concepção Muito interessante Do amor Ó tu Que tens de humano O gesto E o peito Se humano É matar uma donzela Fraca E sem força Só por ter sujeito O coração A quem se soube Vencê-la O amor trágico De Inês de Castro É um símbolo maior Do amor eterno Camões Porém Valorizava E celebrava A diversidade amorosa Ao contrário De autores Como Dante Ou Petrarca Que cultivava O amor singular Da mulher ideal O Camões Fazia exatamente O oposto Ele valoriza Cada experiência Que teve Valoriza Cada amor Que teve Na sua diversidade E na integridade Específica A cada uma Dessas relações Que ele teve Camões Vai ainda mais longe Celebra Através do amor Uma espécie De multiculturalidade Precoce O amor Não conhece Para ele Fronteiras de raça De cultura Ou de classe Se o doutor Experiente Conhece Mulheres De todo o mundo E práticas amorosas Que ignoram Os códigos europeus A sua lírica Subverte os cánones Da beleza E do comportamento Da época E reproduz Os hábitos Dos marinheiros Portugueses Que espalham O género Lusitano Por onde aportam Poucos poetas A metade A metade do globo Era impossível As praças Do norte De África Estão sob permanente Ameaça Dos muçulmanos Os turcos No mar Índico Tentam retomar O controle Do comércio E de especiarias Castelhanos Ingleses Holandeses E francesas Desafiam O monopólio Das rotas marítimas Para o oriente O esforço militar E económico É insustentável D. João III Pragmático Abandona o projeto Imperial do pai E do avô Retira de algumas praças Em África Safi e Asamor Em 1541 Arsila e Alcácea Sequer Em 1549 E concentra A sua atenção No Brasil Iniciando A colonização Estava-se a começar No tempo De D. João III A tentar Uma nova política Colonial Em relação ao Brasil Mas isso exigia Escrevatura E não só Não fala apenas Do aspecto moral Da escravatura Mas também Dos recursos De apanhar escravos E gente Porque os amarindos Não trabalhavam Estava-se numa fase De grande crise Ó glória de mandar Ó vancubiça Desta vaidade A quem chamamos fama Ó fraudulento gosto Que se atiça Com a aura popular Que honra se chama No momento da partida Devaço da gama de Lisboa Camões introduz a personagem Do Velho do Restelo A que novos desastres Determinas De levar estes reinos E esta gente Que perigos Que mortes Lhes destinas Debaixo de algum nome Permanente O Velho do Restelo É representativo É representativo De uma corrente de opinião Com certeza forte Em Portugal Cética Em relação Às capacidades Do Estado portugues Em termos de recursos Não só econômicos Não só econômicos E militares Mas humanos Para poder Continuar Não só A expandir-se mais Mas até A sustentar O que era já O enorme encargo Do império Deixas criar As portas O inimigo Por ires buscar Outro De tão longe Por quem se despovou O reino antigo Se enfraqueça E se vá Deitando a longe A despedida Dos marinheiros É um momento De mágoa e aflição Vão deixar As mães As esposas Os filhos As palavras Do velho Acrescentam Um tom De perversa Inutilidade Em nome do que Arriscam aqueles homens A sua vida Hoje em dia Temos essa noção De que partiam Sem grande rumo Com uma fé Desmesurada De quem vai subir Uma montanha Mas não sabe sequer Se consegue lá chegar Talvez as minhas Primeiras montanhas Tenham sido assim Não sabia Queria saber O projeto inicial Eufórico Do poema épico De Camões Ganha aos poucos Contornos sombrios As palavras Do velho do Restelo Refletem A opinião do poeta O que sucedeu A Camões Para mudar O seu ímpeto original A elaboração Do poema Demorou Bastante tempo Ele está se situado Grosso modo Entre 1555 1570 Se não mais Se não mais tempo E que provavelmente Provavelmente Ao longo dessa Elaboração Com esse De curso Do tempo O próprio poeta Luís de Camões Foi sofrendo Uma evolução Nessa sua relação Com o mundo E em particular Nessa sua visão Do destino Dos portugueses Terminada a sua narrativa Vasco da Gama Também retoma A viagem O rei de Melim Decide-lhe um piloto Que conhece bem A rota da Índia O destino de Gama Está próximo Mas antes de o alcançar Terá de enfrentar Uma última E definitiva Tempestade Baco Convocar Os deuses Do céu E do mar Para supultar Nas águas Os portugueses Agora sobre as nuvens Os subiam As ondas De Neptuno Furibundo Agora a ver Parece que desciam As íntimas Entranhas Do profundo Vênus Intervém de novo As suas ninfas Seduzem E acalmam Os ventos furiosos O caminho de Gama Está livre E a armada Em breve Vê recompensado O esforço Da longa viagem Chegam por fim À cidade de Calcut Na costa ocidental Da Índia Entrando Mensageiro Pelo rio Que ali Nas ondas Entra A não vista A arte A cor O gesto Estranho O trajo Novo Fez concorrer A vê-lo Todo o povo Camões Estava muito Atento À diferença Àquilo que é Diferente Daquilo que nós Somos Ou julgamos Que somos Um dos principais Traços De personalidade Vaste da gama É a sua hábil Diplomacia É portador De um humanismo Discreto Que lhe permite Iludir as diferenças Quando encontra O outro O desconhecido A expansão portuguesa Marca o início Do mundo moderno Do mundo globalizado E gama Sintetiza uma vocação Natural dos portugueses Para o encontro De culturas Camões Camões foi Possivelmente É sem dúvida O primeiro Grande Poeta O grande Escritor Europeu Não apenas português Que teve conhecimento Direto De outras Culturas De outras Raças E que Esse conhecimento Se manifesta Na sua Na sua Poesia É claro Que não foi O encontro De culturas A motivar A expansão Marítima Foi Como é óbvio Uma estratégia Económica A procura De novas Rotas Comerciais E o acesso A produtos E matérias Primas Esse projeto No entanto Pôs em marcha O fenómeno Que hoje Chamamos Globalização Os portugueses Foram os primeiros A colocar Em contacto Direto Os extremos Do planeta E misturá-los De forma espontânea A suposta Aptidão Dos portugueses Para conhecer E acolher Outras culturas É um mito Que prevalece Até hoje É o mito Do luso-tropicalismo Da nossa Disposição inata Para aceitar O que é diferente Mas o processo De construção De uma identidade Envolve sempre A produção De uma diferença Grosseira E para forjar A identidade Coletiva Do povo português O peito Ilustre Lusitano Camões Precisa De um inimigo Nos Lusíadas Quem cumpre esse papel São os muçulmanos Recém-expulsos Da península ibérica A torpes meelita A maligna Gente sarracena O povo imundo Nas palavras De Camões Os mouros São os principais Aliados de Baco E o grande obstáculo Ao império português E à expansão cristã A construção histórica Do muçulmano Como símbolo Do mal Da barbárie E do atraso Civilizacional Tem final Raízes profundas Camões Celebra a diferença Mas estabelece ainda assim Fronteiras identitárias Bem definidas Bem chegado O Vasco da Gama É recebido Pelo que atual Em Calcuta Oferece-lhe a amizade Do rei português E propõe Um pacto De comércio Tudo parece encaminhar-se Para um desfecho pacífico Mas novas intrigas De Baco Criam desconfianças Sobre os portugueses O Vasco da Gama É retido como prisioneiro Consegue comprar a liberdade E sabe de uma frota Que vem de Meca Para destruir as naus portuguesas Gama dá a missão Por concluída E inicia a viagem De regresso É então que Vênus Decide premiá-los Pelo esforço E conduz os portugueses À ilha dos amores Nesta frescura tal Desembarcavam Já das naus Os segundos argonautas Onde pela floresta Se deixavam Andar as belas deusas Como incautas No episódio Da ilha dos amores As mulheres Têm um papel Submisso Um papel passivo Não esqueçamos Que o autor Luís de Camões Era o homem A epopeia marítima Dá-se apenas com homens Vasco da Gama E todos os seus marinheiros E logicamente Toda ela É muito Muito masculina Muito numa visão masculina Algumas Que na forma descoberta De belo corpo Estavam confiadas Posta artificiosa Formosura Nuas lavar Se deixam na água pura Nós sabemos Que a sexualidade masculina É muito visual Ao contrário da feminina Portanto Logicamente Que existe Um recurso A muitos atributos visuais O que são Muito importantes Para a primeira fase Do ciclo sexual humano E neste caso masculino Que tem a ver Com a aceitação De uma Os cabelos de ouro Vento leve Correndo E de outra As fraldas delicadas Acende-se o desejo Que se ceva Nas alvas carnes Subido mostradas A ilha dos amores É a celebração De uma sexualidade Plena Feliz E assumida O oposto da moral Reprimida da época Mas esta não é Uma pura visão hedonista Do mundo O seu valor maior Reside na alegoria Do amor Como motor Do conhecimento Da ação E do destino Dos homens Na terra Para Camões O amor É a única força Capaz de devolver ao mundo A harmonia perdida Representa o mais alto Grau de perfeição A que a imperfeita Condição humana Pode aspirar Em 1553 Camões está em Goa Durante 3 anos Terá prestado Serviço militar Como escudeiro Em diversas expedições Depois Leva uma existência Errática Miserável Não tem dinheiro A sua personalidade Explosiva Orgulhosa Até arrogante Dificulta o acesso À classe aristocrática Àqueles Que podem dar-lhe Um trabalho digno Da sua condição E da sua inteligência Ou será que é vítima Da má fé E da conspiração Dos poderosos locais Impossível sabê-lo Camões É um homem Que se queixa Amargamente Das injustiças E do que foi vítima Muitas das injustiças Foram causadas Por atos dele Era tudo Menos um cidadão Bem comportado Era um malandrão De toda a espécie Terá sido Nestes anos Que iniciou A escrita Dos Lusíadas Conta-se Que está A grande parte Do tempo Desempregado Em 1563 É nomeado Provedor Dos defuntos Em Macau Pelo vice-rei Francisco Coutinho É o único cargo Oficial Que lhe conhecemos Provedor Dos defuntos E de certo modo É a continuidade Do seu ofício lírico O de prover A imortalidade Daqueles Que deram a vida Para a construção Do império Três anos depois No regresso De Macau Camões naufraga Ao lar do rio Mekong É um momento Que define para sempre O ícone Camões entre as ondas Nadando para salvar a vida E o manuscrito Dos Lusíadas Impotente No entanto Para salvar A sua amada chinesa Dinamen É o grande episódio Trágico Da biografia De Camões Mas Aconteceu Realmente Ou pertence À categoria Dos mitos Este É um dos enigmas Que mais Divida os especialistas Voltamos a encontrar Camões Pela referência Do amigo Diogo de Couto Em Moçambique De novo Preso por dívidas Na penúria Vivendo da caridade Dos amigos Sempre Conta Diogo de Couto Trabalhando Nas suas Lusíadas Mas Ó cego Eu Que cometo Insano E temerário Sem voz Nem faz Do Tejo E do Mondego Por caminho Tão árduo Longo E vário Vosso favor Invoco Que navego Por alto mar Com o vento Tão contrário Que se não Me ajudais É grande medo Que o meu Fraco batel Se alague cedo Diogo de Couto E outros amigos De Camões Decidem pagar-lhe A viagem De regresso Ao reino Lisboa 1570 Camões Também é o outro No regresso A Portugal E encontra um país Que não conhece Um país Dominado Pela instabilidade Política E pela intriga Palaciana O que acontecera Nos 17 anos Em que estivera ausente Dom João III Morre em 1557 O herdeiro natural Da coroa É o neto Dom Sebastião Que tem apenas 3 anos e meio O cardeal Dom Henrique Tio avô da criança Reclama a regência Mas é Dona Catarina Avó e rainha viúva Quem acaba Por assumir o cargo Em 1567 O cardeal Consegue afastá-la E assumir o poder Por pouco tempo Dona Catarina Manobra para que Dom Sebastião Aos 14 anos de idade Seja declarado maior E suba ao trono Dom Sebastião É apenas um adolescente Educado pelos jesuítas Cede revela Ser um monarca Insensato Dispensa do governo Os velhos conselheiros E rodeia-se de jovens Fidalgos Que lhe satisfaçam Os caprichos Religioso devoto Sonha com a glória E os feitos de armas Foz do amor E das mulheres Em vão o tentam casar Sabem que é o último Descendente português vivo Na linha de sucessão Da coroa Tudo concorre Para que o desastre Se precipite É este ambiente Político tenso Confuso Incerto Que Luís de Camões Encontra no regresso A Lisboa É aqui que terminará De escrever Os Lusíadas Ele nunca teve dúvidas Nenhuma Que era Que era Enorme Mas o país Está metido Realmente No gosto Da cobiça E na rudeza De uma austera Pagada E vil tristeza Camões Dedica o épico A Dom Sebastião Tem o ruino O verramo Florescente Da nação Mas deixa ao longo Do poema Séries advertências Ao jovem rei Por isso Vós Ó rei Que por divino Conselho Estáis no régio Sol e o posto Olhai que sois E vê das outras gentes Senhor Só de vassalos Excelentes Ele Apresenta-se De algum modo Como o herói Que regressou Da Índia Para dizer aos portugueses Que estão na Europa As verdades necessárias Para eles aprenderem Com a experiência do Império Dando os corpos A fomes e vigias A ferro A fogo A setas e pelouros A quentes regiões A plagas frias A golpes de idólatras E de mouros A pregos incógnitos Do mundo A naufrágios A peixes Ao profundo O que Camões conhecia Até pela sua vida Conhecia Os sinais Iniludíveis De que O poderio Do Estado português E sobretudo O Império português Dava já Sinais Claros De crise De dificuldades De ameaça Até De colapso Tomai Conselho Só de experimentados Que viram Largos anos Largos meses Que posto Que em cientes Muito cabe Mas em particular O esperto sabe Em Lisboa Camões Prepara a edição Da sua obra Consegue o alvará do rei Falta-lhe apenas Passar pelo crivo Da inquisição A epopeia Está repleta De passagens Potencialmente Sacrílogas A ilha dos amores É apenas uma delas Mas o sensor Do santo ofício Não lhe encontra defeito Até Elogia a obra Escreve o seguinte Como isto é poesia E fingimento E o autor Como poeta Não pretenda mais Que ornar o estilo poético Não tivemos por inconveniente Ir esta fábula Dos deuses Na obra E por isso Me pareceu o livro Digno de se imprimir E o autor Mostra nele Muito engenho E muita erudição Nas ciências humanas A obra Tem um óbvio Valor literário E ideológico Como o épico nacional Mas há talvez Outros interesses políticos Por trás da sua publicação Os dois irmãos Câmara Influentes conselheiros do rei Governam como déspotas À rede solta D. Sebastião Entrega-lhes a maior parte Dos assuntos do Estado Ninguém se atreve A contestá-los Mas são odiados Por muitos Pensa-se que Camões Lhes tece várias críticas ferozes Oh, quanto deve o rei Que bem governa De olhar que os conselheiros Ou privados De consciência E de virtude interna E de sincero amor Sejam dotados O cardeal do Henrique É adversário político Dos Câmara E é também O inquisidor-geral do reino Poderá ter sido ele A intervir diretamente Para aprovar A publicação Da obra de Camões O que é extraordinário Como é que o Santo Ofício Elogia um livro naqueles Cheio de ilusões E até de pornografia Porque o canto nono Com a linha dos amores É uma coisa De uma intensa sensualidade Que a Inquisição nunca deixaria publicar Nunca deixaria Mas ali Realmente fizeram o fete Ao cardeal E o livro saiu A obra teve certamente Algum impacto Quando foi publicada Em 1580 Apenas oito anos depois Já circulam em Espanha Duas traduções integrais Dos Lusíadas Milagrosamente Livres também Da censura eclesiástica No plano literário Os deuses parecem Favorecer o poeta A recepção em Espanha Foi estrondosa E Camões Teve grande influência Em toda a literatura castelhana É bem conhecida A referência de Miguel Cervantes Ao famoso Camões No seu Dom Quixote De La Mancha E em Portugal? Bom É preciso compreender Que o maior sucesso Editorial do século XVI É uma obra De Frei Heitor Pinto Chamada Imagem da Vida Cristã É um dia prático Para a condição humana E determina Que a perfeição Está ao alcance De quem deixa As coisas humanas Pelas divinas E se entrega a Deus Em holocausto E perpétuo sacrifício Estamos muito longe Da ilha dos amores Camões está porém Muito próximo Do ideal cristão De entrega A esse perpétuo sacrifício Nos últimos anos de vida Está fisicamente debilitado E outra vez Em apertos financeiros O rei atribui-lhe Uma renda anual De 15 mil reis A pensão que ele recebeu Não tem nada a ver Com a obra literária É uma pensão Pelo serviço militar João de Barros Por exemplo Recebeu uma pensão anual De 200 mil reis O valor pago a Camões É metade do salário De um pedreiro Ou de um carpinteiro Mas ele Nos últimos anos de vida Não passou fome Porque ele era profissionalmente Autor de versos Ele fez versos Para muita gente A gente conhece Pelas anedotas O duque de Aveiro O senhor de Cascais A gente Lhe pagou Congéneros Versos que ele fazia Para a encomenda Ao mesmo tempo Portugal vive A pior crise política Da sua história Em 1578 Dom Sebastião Morre vítima Da própria insensatez Na batalha De Alcácer-Quibir Não tem descendentes O cardeal Dom Henrique Assume mais uma vez O trono Mas é velho E não assume descendência É apenas uma questão De tempo Até que a coroa Passe para as mãos Do legítimo herdeiro Filipe II Rei de Castela Em 1580 Na morte do cardeal A unificação Dos tronos Da península Cumpre enfim Um velho sonho De Castela E de alguns portugueses Luís Vaz de Camões Morre a 10 de junho Do mesmo ano Morro com a pátria É a frase mítica Que lhe é atribuída Não há muitos dados Sobre a sua morte Mas alguns historiadores Afirmam que o corpo Terá sido lançado Em vala comum E que é impossível Saber se os despós Do seu túmulo oficial São realmente os seus O poeta não chega a desistir A chegar à Lisboa De Filipe II Já Filipe I de Portugal Consta no entanto Que este terá perguntado Por Camões O príncipe dos poetas Sabe então que morreu E mostra sincero lamento A troco dos descansos Que esperava Das capelas de louro Que me honrassem Trabalhos nunca usados Me inventaram Com que em tão duro Estado me deitaram Camões não foi Um homem feliz No sentido convencional Ou no sentido burguês Do termo Foi uma alma torturada Sem dúvida nenhuma Podemos dizer que o Camões É já um poeta Do desconcerto do mundo E que se considera Ele próprio Uma vítima Uma vítima Principal Desse desconcerto Do mundo Talvez os poetas Portugueses Tenham uma maior Apetência Para Transpor Para o papel Aquilo que Nós identificamos Muito como sendo O modo de vivência Dos portugueses Que é sempre um pouco Mais Nostálgico E intimista Um pouco mais Saudisista Do que é o habitual Noutros povos Ou noutra poesia Mundial A nível mundial Perdigão Que pensamento Subiu em alto lugar Perde a pena De voar Nem a pena De tormento Não tem no ar Nem no vento Asas com que se sustenha Não há mal Que lhe não venha Perdigão Perdeu a pena A maior herança De Camões Foi a modernização Da língua portuguesa Agora capaz De rivalizar Na forma E no conteúdo Com os grandes Idiomas do mundo Ao mesmo tempo Resgatou para si próprio A imortalidade Que propôs inicialmente Para Vasco da Gama E para o povo português Os Lusíadas São na própria Génese Um projeto Colossal As condições Em que Camões Escreveu a obra São por si só Uma epopeia literária Sem equivalente Não é apenas Uma bíblia da pátria Os Lusíadas Não são de modo nenhum Apenas Um exercício De historiografia Em verso São muito mais Do que isso E o Camões Consegue fazer Esse Esse Percurso Literário Extraordinário Ele vem do século XV Ao século XVII Na forma Porque de facto Era um género Bom A minha geração Tinha quase que sempre Contato com Camões Na escola Ela Começava muito cedo Inevitavelmente Nós éramos Apresentados Aos Lusíadas Que era um poema Que causava Uma funda impressão Ainda que nós Tivéssemos Crianças Em dificuldade Com o vocabulário Mas aquele Ritmo A força Das palavras Produzia um efeito De um verdadeiro Encantamento E também Esse apelo A essa evocação Do espírito Aventureiro Dos portugueses Para nós Tinha um efeito Emocional Muito grande Então Era hábito Nas escolas Da cidade Onde eu estudei Porto Alegre Apresentar Muito precocemente Os Lusíadas De Camões Aos estudantes Quando nós falamos Da língua portuguesa Muitas vezes Apelidamos De língua de Camões Todo mundo sabe O que é A língua de Camões E Os jovens Sobretudo Ainda hoje Gostam dos poemas De Camões Sobretudo Quando se fala De amor Quando eles querem Começar a escrever As primeiras cartinhas Enfim Aqueles primeiros Ensaios de paixão O Luís de Camões É um grande recurso É verdade Devemos O Lusíadas permanece afinal no topo das nossas criações artísticas. Ultrapassa em larga medida os limites da própria literatura. Mas eu que falo, humilde, baixo e rudo, de voz não conhecido nem sonhado, da boca dos pequenos sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto